É de contrato de forma específica sobre o conjunto das iniciativas de finanças e qualidades dos bancos comunitários, das moedas de troca, dessa infinidade que é o mundo da finanças e qualidades que muita gente não acredita ainda no Brasil. Mas ele existe, ele é real quando nós estamos nas comunidades sem a ausência da inclusão bancária, que é o direito. A inclusão bancária da Constituição Federal, o direito como se tiver um posto de saúde, uma escola, portanto, os bancos, a rede, os bancos, o sistema financeiro, não quer mais atuar nos pequenos municípios. Aqui eu quero saudar fortemente e quero aprender com um pouco de pintado a experiência da cooperativa e fortalecer o desenvolvimento do município e que há referência exatamente para muitos trabalhadores, trabalhadores da agricultura, trabalhadores, enfim, em geral. Porque quando se cria um instrumento econômico, isso que o professor Genalda falou, você transforma, você escuta a hegemonia com aqueles que não querem que o povo do Maicí, que o povo pobre tenha acesso a suas questões na sociedade capitalista. portanto, esses são os projetos que o professor relatou, mas que tem importância com o governo. A taxa econômica federal e bancos do Brasil, que devem parecer que esse sistema de finanças solidárias vai concorrer com o sistema financeiro nacional, que é, para mim, o benefício. Nós somos exatamente aquilo que os bancos não querem fazer mais e nós queremos que a é só olhar a capacidade de desenvolvimento de 1.500 reais para o pequeno produtor, a revolução que ele faz, é só olhar os bancos comunitários de 200, 300, 500 reais com as mulheres, as catadoras, enfim, todo o povo que quer acionar a economia também. Mas nós não queremos só isso, nós queremos chegar no grande pensamento do BDS, dos 23 milhões que é o que só o captou, que é o que está sem direito também de captar e que nós temos o acesso, queremos ter o acesso também, aos grandes empresas econômicas, por que não? Nós queremos citar a sociedade que nós não acreditamos, que é o módulo de produção capitalista, mas queremos citar, porque esse módulo de produção também é ali que se adapta, porque ele é o que está sem direito, portanto é ali que nós entramos na estrutura da sociedade capitalista. E tem um outro projeto, que é do projeto do deputado Francisco Simas, que hoje é do prefeito de Nova Albuque, que é que se fala do hábito da cooperativa de trabalho. Esse está todo na mesa, falta um pouco para que a gente possa votá-lo, mesmo que no final esse ano a gente terá condições de votar. Ele trata exatamente de combater as falsas cooperativas, de dar acesso à cooperativa de economia de qualidade, disputar as contras públicas, disputar tudo o que a lei pode proteger o cooperativismo. Portanto, esse é o novo projeto de governo. E agora, através desse movimento da frente do parlamentar, nós estamos com, e aqui eu já quero entrar no começo do tempo, com o projeto de lei 865, que eu vi ontem que foi planejado a partir do governo federal. Esse projeto, ele quer dar visibilidade a mil pequenos e pequenos empresas. E da forma que ele chegou, ele agrega, mas agrega muito mal, a nossa iniciativa de economia solidária. Portanto, nosso exposto de dialogar com o movimento da economia solidária, de dialogar com a livre pequena empresa e com o governo federal, será um grande sentido de ampliar as condições novas dentro do projeto de lei que o governo nos enviou. E eu tenho a graça queria dizer a vocês, que não tenho medo nem tanta divergência. As opiniões, nós nascemos, quase sempre opinião, nós nascemos na esquerda brasileira, sonhando debatendo o que tem de bom que nós queremos para o Brasil. Portanto, aqui, como relator do BR, eu tenho uma diferença, pequena diferença, com o setor nosso, com o fórum brasileiro, na visão, mas não na tática e não na estratégia geral que nós queremos. Na minha opinião, o projeto de lei como Estado não fortalece, na forma que veio, nem fortalece a minha pequena empresa e nem fortalece a economia solidária. Ele precisa de ajustes. Ele precisa da nossa posição concentrada, e aqui eu vou deixar uma deputada de um secretário, uma proposta recebida pela Audisol, juntamente com outros companheiros das cooperativas de economia solidária, do setor real.